Música 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 Oi Paulinho, hoje no Conexão com Isabelle Fontes Nós estamos aqui em Miami Chei Monica Mendes A minha tia tentando me dar da Música Música A gente fala assim Música 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 Olha o cachorro sapateando, esse barulho é o cachorro sapateando, tá gente? O som não tá dando problema, não tá tendo problema no microfone. Você é uma babysitter aqui pra cuidar do cachorro? Juverta, você tem que vestir branca a próxima vez, tá, babysitter? Ah, tá de branca. Coitada, Juverta, gente. Muito obrigada. Eu quero extraver a irmã, vou entrar aqui em casa mais não. Vem pra cá se você não aparece. Então fala aqui. Você pode chegar mais perto. Closer. É natural, gente. Perfeito. Ok, senhores, quando quiser. Ah, ok. Porque ele está pedindo para o vinho. Foi lindo, foi lindo. Um beijo pra minha mãe e meu pai pra você. Saúde! 1 1 É 2